Música Ele nasceu em Varsóvia, na Polônia, emigrou para o Brasil em 1953, aos 22 anos, e agora comemora os seus 85 anos de idade e 25 anos de sertão cearense, com a exposição O Sertão Alegre de Babinski, figuração e oralidade no Ceará. O Siga-me de hoje vai mostrar a exposição do artista plástico Babinski, que está em cartaz aqui no Museu da Cultura Cearense, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Música Babinski, obrigada por nos receber aqui. Primeiro de tudo, o que lhe encantou no Brasil? Por que você escolheu o Brasil e mais precisamente o Sertão de Varsia Alegre para viver? Bom, isso, você pode olhar para o meu aspecto físico, é uma longa história. Cheguei aqui em 1953, no Brasil, no Rio de Janeiro, eu tinha 22 anos. Eu vinha do Canadá, para onde minha família emigrou, para sair da Europa no pós-guerra. Meu pai tinha medo de ir até outra guerra e quis sair da Europa. Então, ele conseguiu o visto para o Canadá e lá fomos para o Canadá. Lá eu estudei, eu tive um curto período de formação formal, né? E logo fui virando artista, muito novo, conhecendo artistas e foi muito importante para mim que comecei a ser artista no Canadá. E esse período, não posso negar, foi... me formou em muita coisa. Mas, por outro lado, o Canadá era, naquela época, 1948, 49, 50, inóspito, tinha muito desemprego, as pessoas estavam frustradas. Mas, enfim, era um tempo difícil no Canadá, né? E, além, sobretudo, do clima gelado, seis meses de inverno, eu sonhei, quando eu vi os meus amigos canadenses se acabando, eu falo, não, eu quero viver, eu quero viver num lugar mais ameno, menos reprimido, com mais beleza. Porque o Canadá, o Canadá é difícil, lá só tem uns três, quatro tipos de árvore, entende? Então, olha a diferença, né? Mesmo no sertão, você tem milhares de espécies, de animaizinhos, de insetos, a vida. Eu queria ir para um lugar com mais vida, no fundo, para simplificar, né? Aí vai tudo, mais vida, aos 22 anos, significa um monte de coisa, né? Então, vamos conhecer, caminhar aqui pela exposição, o Sertão Alegre de Babinski. E, como, em volta da minha casa, nós conservamos uma matinha de caatinga natural, nessa entrada, nós temos um quadro de 2009, que ainda é... No começo, eu estava olhando pela porta do meu ateliê e vendo a caatinga sem folha, né? Essas cores vivas, é interessante, se você quase que fecha os olhos, fica preto e branco, você para de ver as cores e fica... Se você pudesse fazer isso com a câmera, seria muito interessante. Diminuindo a abertura da lente, as cores somem e fica um quadro quase em preto e branco e adquire um realismo muito maior, tá? E, desse lado aqui, tem uma gravurinha de 2013, que é o mesmo assunto. É como eu consegui... representar a caatinga na outra linguagem, que é a gravura que tem nessa exposição. Caminhando aqui um pouco mais, nós nos deparamos com essa belíssima peça. O que o senhor retratou aqui? Isso é... É um quadro que é muito difícil, porque é um momento de dúvidas a respeito do futuro da humanidade, eu acabei representando o que eu considero ser o fim da civilização ocidental. Pelo fogo, pela água, pelo ar apodrecido. Enfim, a morte da civilização, não é nada alegre. É o menos alegre de todos os quadros na exposição. Mais à frente, o senhor... Como é que foi a influência, o seu relacionamento com o grande artista Oswaldo Gilde, e outros artistas brasileiros que o senhor teve a oportunidade de trabalhar junto? Naquela época, como o jovem Babinski, no Rio de Janeiro, e como para outros artistas jovens, o Gilde era uma referência de coragem em viver em um ambiente que não era nada especialmente aberto para artistas. Então, ele foi um exemplo para nós de resistência e de realização em condições difíceis que todos nós tivemos que passar. Então, foi um pai. Ok. Nessa obra, o que o senhor quis retratar? As cores? Não, aqui, em todos os quadros, vocês vão notar que tem uma paisagem no fundo. E não é apenas uma referência. A paisagem tem uma importância muito grande e, no plano mais próximo, aparecem as figuras, que são as figuras que surgem na pintura, que não têm nenhuma premeditação. É tudo, vamos dizer, surge no momento de pintar. E, curiosamente, no meio tem uma caminhoneta, que é o que apareceu no sertão nos últimos anos. Muita gente tem carro, caminhoneta. E eu pensei no contraste das pessoas com a caminhoneta que está no meio. E, vamos dizer, a caminhoneta no prego. E as pessoas em volta. Então, essa referência de carro no meio do sertão, eu quis mostrar aqui. Babinski, você disse que se inspirou muito aqui no Brasil, que o Brasil, por ter a sua vegetação, clima, a luz, se inspirou mais aqui do que lá no Canadá. Então, fala um pouco desses quadros, da sua obra. Ok. Nesse pedaço da exposição, nós temos mar, praia, são os contrastes do Ceará. E o sertão na seca, quando pega fogo. Isso é como se fosse depois de um incêndio na roça. Se você olhar bem, você vai ver o terror, que é um incêndio relâmpago na roça. Mais à frente... Aqui mais na frente, nós temos, chamamos os banhados. Porque isso aqui é a água, a importância da água, para animais e seres humanos, nesse nosso sertão. Então, a água banha e restaura as energias das pessoas. O espantalho, o espantalho, para afastar os homens, e não para afastar os pássaros pretos. O espantalho se levanta para proteger a natureza da destruição pelos homens. Outro trabalho que o senhor também se dedica é a gravura. Eu gostaria que o senhor falasse a diferença da pintura para a gravura aqui nessas obras. Então, são imagens, são linguagens muito diferentes. A gravura é formato pequeno, é minucioso, é complicado para fazer. Existem muitas etapas até o momento que você cria alguma coisa na gravura. Então, os artistas, muitos artistas escolheram a gravura para complementar as linguagens que usam na sua arte para os momentos que a criatividade anda em baixa e você necessita de fazer alguma coisa, mas que no fim vai proporcionar um momento que você pode criar alguma coisa. São etapas complicadas, mas que ocupam o tempo quando você não está muito inspirado. Aqui, por último, nós podemos ver o seu último, o mais recente quadro e a mais antiga gravura. Então, isso é uma gravurinha, a primeira da série de gravuras, chamou Casal. Então, eu, como se eu retratasse, eu e a Lídia, de uma forma pouco convencional, no ambiente rural. Então, isso é uma... E as pessoas gostam disso porque é espontâneo. Tendo que conseguir fazer um desenho espontâneo numa técnica muito complicada, onde é muito difícil ter a espontaneidade que a gente admira muito. E o último quadro, gostaria que o senhor falasse sobre ele. Imagina, isso foi feito há dois meses atrás, no calor da refrega política, e a toda hora que eu olhava meu tablet, perguntava, o que você está pensando? Eu disse, o que vocês querem pensar? O que vocês querem saber? O que eu estou pensando? Então, eu disse, o que eu estou pensando? Quando eu pinto, eu estou pensando. É a linguagem visual. Então, o quadro se chama É isso que eu estou pensando. Pessoas para a direita, pessoas para a esquerda. Um quadro meio violento. Mas é a época que nós estamos vivendo. Infelizmente, tudo reflete no artista. O que acontece em volta, a informação que ele recebe, tudo passa pelo corpo e pela mente do artista. Muito obrigada, Babinski. Parabéns pela sua exposição. Muito obrigado. Que muitos anos de vida e arte, que você continue a trazer coisas maravilhosas aqui para o nosso Brasil. Eu agradeço ao Ceará, à Fortaleza e aos meus amigos aqui de terem me proporcionado essa oportunidade para mostrar o meu trabalho a um público maravilhoso, para o povão, para o não povão, todo mundo misturado pode vir aqui e admirar a minha produção artística. Isso é muita honra para mim e muito obrigado, Ceará, Dragão e o Brasil. Então, Babinski, muito obrigada por nos receber aqui. Parabéns pela bela exposição e que vem realmente enriquecer a nossa cultura. Olha, muito, muito, muitíssimo obrigado à Fortaleza, ao Ceará, ao Brasil, à Varja Alegre e à minha esposa, que tanto me ajudou nesses 25 anos para me tornar um artista mais ainda. Porque eu considero essa época a mais produtiva da minha vida. É onde eu pude fazer avanços na pintura e na gravura. Muitíssimo obrigado. E o Sertão Alegre de Babinski vai ficar em cartaz aqui no Museu da Cultura Cearense. Até quando? A exposição vai ficar até o dia 31 de julho. Deus permitindo. Obrigada. E a entrada é gratuita. O SIGAMI de hoje fica por aqui. E a entrada é gratuita. Legenda Adriana Zanotto